Fala meu povo! Bom, São Paulo classificado aí pra final da Sul-Americana. Eu vou ser sincero, eu achava que não ia passar. Eu achava que não ia passar. Porque eu acho esse time do São Paulo atual um time extremamente limitado, acho um time fraco. Eu não vejo muita perspectiva nesse time de São Paulo. Prova disso, faz um campeonato brasileiro muito ruim, tomou um saco do Palmeiras na final, classificou na Copa do Brasil num gol irregular contra o Palmeiras, e na Sul-Americana chegou na final. Ah, antes que eu me esqueça, já se inscreveu aí no canal do Beijo? Ainda não? É só dar um clique aí e se inscreve, já deu o seu like, ativa o sininho pra receber todas as postagens, e não esqueça, segundas, quartas e quintas, meio-dia, papo reto. Mano, Kleber gladiador, paparazzo rubro-negro e eu. Tamo junto, mas se inscreve aí. Agora, pegou também o Atlético Goianiense, que é um time com todo o respeito do Atlético Goianiense, mas um time pequeno e que treme quando vem jogar contra os grandes em São Paulo. O Atlético Goianiense tinha uma baita vantagem na Copa do Brasil contra o Corinthians, uma baita vantagem. tomou uma goleada dentro da Neuquímica Arena. Tinha uma vantagem muito boa contra o São Paulo, e chegou no Morumbi lotado, aquela coisa toda, tremeu. Então, o Atlético Goianiense é um time pequeno e que treme quando vem jogar com os grandes em São Paulo. Mas o São Paulo, eu vejo, às vezes, muito torcedor de São Paulo xingando, criticando o Rogério Senna como técnico. E eu discordo totalmente. O time de São Paulo, como eu falei antes, é um time, na minha opinião, muito limitado, é um time tecnicamente ruim, sem muitos recursos. E o Rogério Senna consegue fazer esse time ter muita vontade, muita raça, muita correria, determinação. O torcedor pode reclamar de falta de técnica, mas não pode reclamar de hipótese alguma de falta de vontade. Eu já cansei de ver em outras épocas, o torcedor de São Paulo falou, pô, falta sangue nesse time, não falta sangue. Falta qualidade. E não morreu bilotado. A torcida fez o papel dela, 55 mil pessoas. São Paulo foi pôr a bafa logo cedo. E aí o Patrick, que jogou pra caramba, pra mim a melhor partida do Patrick no São Paulo até agora. O Patrick fez 1x0. E o Atlético goleia estadinho. Foi se retraindo, se retraindo. E só dava São Paulo, São Paulo, São Paulo. O Caleri não estava numa noite inspirada. O Caleri, que é goleador. Mas é que tá. O Caleri não estava numa noite inspirada. Uma noite de pegar a bola lá na decisão pro Pernas, é caixa. Então o Caleri é um jogador que você pode encontrar. Mas o Patrick ontem jogou muita bola, né? Foi realmente, pra mim, o grande nome do jogo. Aí fez o segundo gol. O São Paulo, talvez, se não tivesse tirado um pé um pouco lá, depois dos 30, do segundo tempo, talvez poderia ter resolvido o jogo ali mesmo. Não precisava nem ter ido pros Pernas. Aquela emoção toda. E o Luciano foi lá e perdeu o pênalti. Mas uma classificação pelo que fez São Paulo ontem justa, merecida. Não pega um adversário fácil na final da Sul-Americana. Pega o Independente Del Valle, né? Que meteu o chocolate no meu lugar. É um jogo só. É um jogo em Córdoba, na Argentina. E... Eu acho que é 50%, 50%. Aí eu vejo muita gente falar assim pra mim, torcedor de São Paulo, olha, ganhamos ontem. Dá pra virar em cima do Flamengo no Maracanã. Não, não dá. Não dá. Calma, gente. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. A única coisa que o Atlético Goianiense tem igual ao do Flamengo, são as cores vermelho e preto. O Flamengo, quando vai jogar... O Flamengo hoje contra o São Paulo, seja no Morumbi, seja no Maracanã, o Flamengo é favoritaço. Tanto no Morumbi quanto no Maracanã. Ainda mais com uma vantagem. Então, não acho que o São Paulo reverte. Não acho. Não acredito. Acho praticamente impossível. Agora, o Flamengo... O Dorival provavelmente assistiu o jogo do São Paulo contra o Atlético Goianiense. Sabe que é um time que, pelo menos, vontade e correria vai ter. Mas não dá pro São Paulo reverter essa vantagem e eliminar o Flamengo no Maracanã. Ou alguém aí acredita que isso dá. Responde aí pra mim. E não se esquece. Se inscreve aí no canal do Beija, porra. Tamo junto.